Saudações Netwebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal YouTube e hoje temos aqui então Call of Duty, Modern Warfare, Warzone, whatever, portanto está tudo interligado e temos um novo passo de batalha, portanto é o terceiro, terceiro passo de batalha que está muito fixe e pronto, o terceiro passo de batalha vem com novos Saint Tears que nós vamos então desbloqueando ter mais conteúdo, mais opções de personalização dos nossos soldados, dos nossos veículos, etc, e temos 20 Tears que são grátis para todos. Ora, isto, é pá, inclui aqui gastar um dinheirinho, não é? Mas pronto, temos então aqui os maiores conteúdos que estão neste Battle Pass, neste Season 3, portanto o Boomslang, temos também o Utility Tool, temos também montes de CP, que é a moeda do Call of Duty e temos ali várias, várias soldades, várias skins, vários, pronto, personagens para nós, então, jogámos com eles e utilizámos então no jogo, no Warzone ou também no multiplayer e uma delas é o Alex, que pelos vistos, quem pensava que era o Ghost, pelo visto não é, mas pronto, vamos então analisar este passo de batalha, não vou comparar para já, portanto temos coisas a acontecer, não é? A telepasta ativa, eu não sei, isto tem 52 dias, já está ali a dizer em baixo, 52 dias, 21 horas e 54 minutos, desde o momento em que eu estou a fazer este vídeo, portanto temos aqui o Horde Waited, portanto é uma skin, vamos ver, vamos ver, porque isto é uma skin que é desbloqueada logo de início, quando se compra o passo de batalha, portanto Estados Unidos e tal, Cascolzinho, é uma skin de fixe, é uma skin de porreirinha, portanto está nice. Temos aqui também o Horde Fireboard, portanto é o Igor skin, portanto temos aqui, portanto temos ali uma mil, o gajo está cheio de tatuagens, ok, um monte de tatuagens, também está nice, portanto temos aqui o Alex e temos também aqui o Igor, temos uma skin para veículos, acho que é uma novidade neste espaço de batalha, Season 3 Boost, ok, temos também a pistola, temos também aqui um Call and Cards, uma hora de XP, temos aqui a Sandfly, ok, é uma faca épica, ok, 100 CP, uma hora de XP dobrar, temos aqui a Sandstorm, portanto é uma das armas que potencialmente são porreirinhas, temos aqui o Loyal Boy, que é um char para as armas, temos aqui mais uma skin, MilSim skin, portanto os F1, portanto tem mais aquelas skins de tipo Unicef e coisas assim do género, temos aqui um Free, temos 100 CP, uma Horde, temos aqui mais um Spray, temos mais uma arma, Base é uma arma fatela, temos aqui o Killer Under Lose, ok, Mighty Mode, temos aqui então Valor, o Torn skin, portanto é uma skin porreira, e temos aqui o Top Dog, ok, dá para ver, dá para fazer, deixa lá ver como é que, UAU, animação espetacular, portanto o cãozinho, a fazer aqui o seu Kill, e temos aqui o Jerboa também, legendário, portanto, temos aqui o WXP, temos aqui o Cap Package, temos o WXP das armas, temos o Evil on the Pit, portanto é uma skin para os carros, Unlock with Battle Pass tier 26, ok, está nice, um Slang, Out of the Rage, WXP Token, temos aqui mais uma skin, ok, isto tem várias skins aqui lá do início, e são skins que eu por acaso gosto, porque são aquelas assim mais cobertas, eu não conheço mesmo os personagens da série do Call of Duty, tinha jogado alguns, tinha jogado muitos, mas a história desde o início não estive muito bem integrado, lembro de ter jogado daquele Call of Duty assim muito, muito antigo, gostou da Dins e tal, aqui a Quick Draw, ok, temos aqui o Day Skin, portanto, esta skin é capaz de ser engraçada, portanto, é uma skin diferente, estamos de azul, portanto, está nice, pistola ali no meio, ali no centro do gol, mas, cena para prender as mãos, ok, está nice, temos aqui mais moedinhas, mais uma arma lendária, uma hora de XP, ui, esta arma está a chupacabra, ui, é bem para matar, moço, aqui mais um terpeno trajeto, mais uma skin de coberta, ok, para rescue 1, temos aqui então, mais 15 minutos, ui, temos aqui outro charme, é forma de urso agora, ok, está nice, temos aqui mais esta armazita, ok, nossa rifle, ok, está nice, temos aqui mais uma chacoala, ok, submachine gun echo, está nice, temos aqui o Burger Town, a Radian Skin, a Rodian Skin, perdão, portanto, temos aqui uma skin assim mais para o à vontade, digamos assim, temos aqui este relógio, a Peak Watch, see you later, ok, 30 minutos, temos aqui o Move It Down, temos aqui o Technique, ui, este charme, está por ridinho, temos aqui o Police, 11, portanto, Mil Sim Skin, está nice, Sun Sweeper, ok, temos este é free, mais uma hora de XP, ui, este camião azul, isto agora, a pessoa que vai comprar isto logo, no início, é pá, são muitos euros logo nisso, um grande investimento, é aquela malta de streams, e coisas assim, vai conseguir e vai aguardar, pronto, porque vai receber doções e coisas assim que dá para fazer isto, e mostrar com tiro, porque estão sempre para jogar isto, aliás, as instalações do Call of Duty, é basicamente só para jogar isto nas consolas, pelo menos nas consolas, aí, temos aqui mais uma skin de talent, Tracker, ok, mais XP, mais um charme em forma de Lil Jungle, ok, está fixe, uma arma lendária, Handgun Foxtrot, ok, estamos aqui, with me, yes or no, temos aqui uma skin, que é a Dead, that's still a Mara skin, portanto, esta, supostamente, é a skin do primeiro passo de batalha, a capa do passo de batalha, temos aqui, ui, um Tamagotchi, Tamagotchi Black, está nice, temos aqui mais uma Legendary, temos aqui a Charme, King, e temos aqui, então, o Alex skin, e a arma dele, que é, também muito fixe, temos aqui uma skin para os helicópteros, e temos, então, o emblema para a Season 3, portanto, pessoal, isto até tem umas skins aqui engraçadas, a maior parte dos skins, e a novidade que é, dar cor aos veículos, skins para veículos, nomeadamente, nós vamos encontrar os veículos só no Warzone, mas, pronto, está nice, tem uma skin para cada um, é claro que depois vão sair packs, é uma das novidades desta nova temporada, o jogo, em si, não muda muito, mas, temos, então, aqui, a grande novidade de cash skins, portanto, se nós quisermos comprar o Battle Pass, temos, então, a possibilidade de comprar com 40% de desconto de 2.400 CP, portanto, desbloquei logo 20 years, instantaneamente, ou, então, 1000, e só desbloquei aqui 3, 4 cenas, portanto, isto vale muito mais a pena, mas, se vocês forem ver os preços disto, isto não é nada amigável, pessoal, isto não é nada amigável, onde é que está a quad points? 2.400, certo? Ok, 2.400 são nada mais, nada menos que 20 paus, ok? 20 paus, e 1.100 pontos são 10 euros, ok? Eu, por acaso, já tenho jogado Call of Duty bastantes vezes, mas é aqueles jogos que nós estamos sempre, assim, aquém, porque, ao contrário, por exemplo, do Fortnite, em que uma skin da temporada 1 é jogável na temporada 1 do capítulo 2, ao fim de 10 temporadas, aqui não, aqui basta sair um novo Call of Duty e vamos, epá, ou se continuar a jogar nestes, ou vamos ter que comprar, percebem, vamos ter que comprar um novo e começar do zero, não sei se me estão a entender, mas, pronto, as skins estão fixas, a cena está fixa, tem aqui um monte de packs agora para começar, isto, por acaso, aqui até tem alguns porreirinhos, algumas skins porreirinhas, isto aqui do pano, ai, o pano é assim, portanto, tem aqui algumas coisas porreiras, visitem aqui, então, a Store, opa, então, pá, se está fixa, temos, então, aqui os novos operadores da nova Season e temos aqui novo conteúdo, então, para Modern Warfare Call of Duty de Activision. Eu sou o NetWeb, espero que tenhas gostado deste vídeo de análise mais ou menos do que vamos encontrar neste Battle Pass, nós vamos jogando, os vídeos vão saindo, espero que os jogos também comigo ou contra mim, caso nos encontramos, e, basicamente, é isto, fiquem bem, fiquem em casa e joguem, joguem muito. NetWeb, he's off, arrasem!